Quando a gente entra no mercado de day trade, a gente acha que vai passar o dia inteiro na frente dos monitores fazendo as nossas operações e inclusive chega achar que o mercado vai recompensar a gente pelo tempo que a gente passa na frente do monitor e não pela qualidade das nossas operações. E o que acontece é que às vezes a gente naquela ânsia de tentar conseguir logo aquelas 10 mil horas que as pessoas dizem que a gente tem que ter para ter excelência em alguma coisa que a gente quer fazer, a gente realmente acaba passando muito tempo na frente do computador achando que isso realmente vai retornar em alguma coisa para a gente. O que acontece é que no mercado de day trade, se a gente passa muitas vezes muito tempo na frente do computador, isso pode ser prejudicial para a gente, porque isso pode criar aquele vínculo de às vezes se tornar meio que viciado pelo mercado e a gente acaba operando mais do que deveria. Você já ouviu aquela história de que muita hora que a gente ganha de manhã e acaba entregando dinheiro de tarde? Então, isso é muito frequente porque as pessoas não sabem a hora de parar, porque às vezes aquele sentimento e a necessidade de achar que tem que estar o tempo todo clicando ali é muito grande e isso a gente chama de over trading. E o over trading não é só no sentido de operar demais e ficar o dia inteiro na frente do mercado, também existe a questão da gente operar um dinheiro que a gente não tem. É claro que as corretoras elas sempre vão dar aquela alavancagem para a gente e não é ruim a gente usar elas, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. Hoje você, com 50 reais, você opera um contrato de mini dólar, por exemplo, só que esse contrato, na realidade, custa 10 mil dólares. Então, você está vendo a alavancagem que a gente tem? É muito importante a gente usar com sabedoria isso, para a gente, se acontecer de alavancar demais, entender os riscos. Você pode sim ganhar muito dinheiro, mas você também pode perder todo o dinheiro que está na sua conta. Então, você precisa se planejar nesse sentido e cuidar no sentido de não deixar o mercado te viciar, porque muitas pessoas vêm para o mercado porque elas querem uma certa liberdade, não querem ter mais chefe, também querem ganhar dinheiro, mas aí por que razão você vai virar escravo do mercado? Você tem sim que ter as suas metas, você tem que saber onde você quer chegar para saber a hora de parar e não deixar isso virar o over trading. Afinal, tem vida lá fora também, né gente? Enfim, eu acho que esse era o recado de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também acionar as notificações, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Até a próxima!